Marcelo, que delícia te levar para dar um passeio comigo. A gente se propôs companhia, a gente não é pela cidade, a gente já tem um histórico. Sim, vira e mexe a gente se encontra, né? Marcelo, eu quero saber o que é autenticidade para você. Quando eu relaciono autenticidade com propósito, é serviço, né? Porque trabalhar é um serviço, assim como você, por exemplo, você fazendo uma entrevista, você falando com a pessoa, poxa, eu tenho o teu propósito, a pessoa escuta aquilo, ela tem um insight, ela percebe coisas e se transforma. Você precisa treinar mais esse teu papel de copiador. Não, mas olha que eu tenho meio... Você desce sempre, sobre a idade, sempre. Uma coisa que para você acontece de maneira muito espontânea. Acho que isso, na verdade, é a principal definição do que é autenticidade. Pode ser. Agora, o teu jipe favorito é esse aqui, o Compass? Esse aqui é o Compass. É legal esse carro, né? É incrível. Eu estava pensando que você vai descer, já vou sair com ele. Não, eu estava pensando o contrário. Eu não queria descer para ficar com ele, Marcelo. E agora? Delícia a gente conversa com você, sempre muito bom. Delícia de passeio.